Então, meus amores, minha franja já tava bem grande, olha aí, já tava abaixo do olho. E eu resolvi cortar novamente, não sei ficar sem minha franja, gente, eu amo ela. Fiz uma enquete lá no Instagram e no YouTube e vocês preferiram eu com franja e eu também prefiro. Então, gente, ó, cortando com ela seca, tá? Tô duas semanas sem aplicar nele, então eu fiz uma chapinha pra ela ficar bem retinha, tá? Sem volume. E eu vou usando o celular mesmo como espelho, tá? E vou cortando, ó. Vou acertando. Com ela seca é muito mais fácil de você não errar, de você saber o tamanho, gente, porque a franja encolhe, né? O erro da pessoa cortar molhada é esquecer que a franja encolhe. E eu sei que acontece isso, tem muita prática, tanto seca quanto molhada. Só que como eu tô muito tempo sem aplicar ene, e meu cabelo tá com muito volume, subindo muito a raiz, eu preferi cortá-la seca, tá, gente? Pra ter mais segurança. Após eu cortar ela reta na altura que eu queria, eu suspendi, ó, e prendo entre os dedos com a ajuda de um pente. E aí deixo ela bem retinha entre os dedos e corto aí cerca de uns dois centímetros em pézinho, tá, gente? Pra que isso, gente? Pra ela cair com leveza, tá? Isso aí não deixa que a franja fique pesada na sua testa. E você possa vir a sentir incômodo pelo peso da mesma. Então, eu acho que fica bem leve, fica bem legal. Tá? Eu levantei de novo pra ver se ficou alguma pontinha. Pontinha, refiz, ó, tinha uma pontinha lá, ó, pra dar uma conferida. Aí, o cabelo tava bem cheio, porque eu tô muito tempo sem aplicar ene, ele tava acostumado pro lado, né? Que eu tava jogando pro lado. Agora, depois que eu tomar banho, eu vou secar e vai ficar legal. Aí, eu já tinha tomado banho, gente, ó, já coloquei até uma pijaminha que tá na hora de dormir. Aí, eu sequei o cabelo e amei o resultado. Então, meus amores, sequei o cabelo, tá, lavei, porque tá muito calor. Aí, dei uma secada. Olha o brilho, gente. Parece até que aumenta mais o brilho, né? Esse detalhezinho. Ela ficou ótima, tá vendo? Amanhã, eu vou aplicar ene, porque já tem umas duas semanas ou mais que eu não aplico. Aí, a raiz vai descer um pouquinho mais, tá? O tamanho tá ótimo. Eu gosto assim, tá? Nem muito curta, nem abaixo da sobrancelha. Eu gosto assim. Esse é o tamanho que eu gosto. Vai descer muito pouquinho quando eu aplicar ene. E aí, eu vou retocando esse corte a cada 15 dias ou 20 dias. Depende do crescimento do meu cabelo, tá, gente? Que geralmente é muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, gente. Fiquem todas com Deus e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!